Você sabe qual a data da segunda vinda do Senhor Jesus e a consumação do século? Os últimos dias viram falsos confetas. Haverá guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. E haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tribulação, ódio, morte, traição, enganação, iniquidade, falta de amor. Mas, ainda não é o fim. A volta do Senhor não depende de sinais. Mas, do dinamismo da vida da igreja. Na sua preparação e perseverança. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Você está preparado para o fim? O que você está preparado para o fim? Você está preparado para o fim.